Olha só a bronca que o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, deu nos participantes Davi, Bin Laden e Matheus, por conta de uma briga que quase veio às vias de fato. Pois é, se você assistiu a essa treta ao vivo e se assustou com a forma com que o diretor falou com os participantes, saiba que essa nem de longe foi a única vez em que os participantes tomaram chamadas homéricas lá dentro da casa. Lá no BBB9, o diretor ficou pé da vida com as participantes Ana Carolina e Dona Naná por estarem usando um alicate. Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a Dona Naná. Esse alicate não está esterilizado. A Dona Naná é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate. A distração de Dona Naná sempre rendia muitas broncas. Vote por quê? Eu voto no Tom, eu já tenho esse voto já... Não, mas peraí, peraí, peraí. Você não pode votar nele porque ele já foi indicado. É, ele foi indicado pela líder. Gente, então eu vou votar na Mila. Que também foi indicada porque tirou a bolinha vermelha. A bolinha... Ave Bial! Ô, Lará, se liga, presta atenção. Vou me ligar. Ave Maria. O apresentador Pedro Bial tinha dificuldade de esconder o ranço que tinha do jogo de alguns participantes. No BBB7, por exemplo, ele simplesmente não aceitou a justificativa do voto de Ayrton, que era um dos antagonistas do futuro campeão alemão. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Me diga em quem você vota e por quê? Voto no alemão, porque foi necessário ele olhar na minha cara e falar tanta hipocrisia pra eu poder perceber a pessoa que ele é. E ele... Isso não é uma justificativa, isso é uma opinião sua, Ayrton. Obrigado. Tá bom. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Se Bial pedisse pra você parar de falar, era melhor parar de falar. O que faz eu tentar amenizar a situação? Não é que eu não vá me afastar da pessoa. Eu quero tentar... Tempo. 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 Ah, por favor, agora... Tempo! Ô! Ô, Bial... Hoje em dia é muito claro que as provas de resistência ou as escolhas dos líderes não podem ser determinadas pela sorte. Nada de mamãe mandou eu escolher esse daqui. Só que até a galera aprender isso, foram anos de broncas. No fim da prova, depois de quase 15 horas de batalha, os concorrentes Marcos, Alexandre e Tatiana resolveram decidir a parada com um zerinho ou um. O que decide uma rodada de zero ou um? Sorte. Ah, sim. Concordamos também. Qual era a regra para definir o vencedor? Quem saísse por último. Quem foi o último concorrente a desistir? Eu. Ah, tá. Portanto, quem... Tia Andão, saia imediatamente do quarto. O ocupe. Se você der entender que você usou a sorte para decidir o seu indicado, o senhor vai estar eliminado do jogo. Esse jogo é um jogo de comprometimento, não é um jogo de sorte. Outra coisa que hoje ninguém tem dúvida mais é que não se pode falar em outra língua para que o público não entenda. Mas isso já deu muito problema no passado. Algumas regras passam ano e entra ano e ninguém nunca aprende. Desde o Luan roubando um chiclete da festa lá no BBB 15, até o BBB atual, Alane, roubando um copo também de uma festa. O chiclete está lá, não chegou, não comi não. Só tirei do bolso, está caído no chão, está lá. Meu amor, a gente acaba de ver a imagem, você botando na boca, mastigando. Difícil a imagem mentir, a gente viu. Quem pegou o material do McDonald's e guardou a mochila, devolva imediatamente na dispensa. Quem acompanha a BBB sabe que se tem uma coisa que irrita a produção é a desistência. Muitos participantes que decidem desistir são chamados ao confessionário para trocar umas palavrinhas, ou com a psicóloga ou com o diretor do programa, numa tentativa de convencê-los a permanecer. No passado, isso era feito de forma coletiva e muito mais bruta. Atenção, senhores. O Big Brother é super simples. Vocês sabem disso. Vocês lutaram pra caramba pra entrar há alguns dois, três anos. E essa não é uma brincadeira, é um jogo pra valer. Se alguém quiser sair, pode sair. Tem 100 mil pessoas querendo entrar no lugar de vocês. E o seguinte, se a gente precisar botar alguém até o final, a gente bota de novo e bota na casa. E os caras vão entrar com muita, muito mais vantagem. Quem sai é desistente, é perdedor. Quem é eliminado lutou até o final com louvor, lutou com a sua alma. Quem perde é quem desiste, quem é fraco. O uso do cigarro ainda é permitido no Big Brother. Mas existem regras rígidas quanto aos momentos adequados pra fazer isso e como fazer isso. Colocar cigarro na orelha, por exemplo, nem pensar. Dentro de casa, fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque a orelha não fuma. Quando vocês estiverem fumando, é do lado de fora, como sempre. E, por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês. O cigarro ficará somente na caixa. Muito obrigado. E o melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar. Muito obrigado. Quando iniciou a era Tiago Leifer, muitos acreditaram que o programa seria mais leve, que o apresentador não teria o pulso firme de Pedro Bial. Mas o apresentador não se intimidou diante dos participantes que queriam fugir das dinâmicas do jogo ou as usavam para reverter uma situação grave. Não, mas assim... Vou te parar. Não, eu vou te parar também. Sabe por quê? Se eu não deixei o Guilherme falar ontem porque ele não tinha todas as informações e ele não tem porque ele não sabe, eu também não vou deixar que você use isso como se você fosse a vítima. Não, não, não. Porque você não é. De certa forma, então, você torce para o Arthur não ganhar por causa das brigas que vocês tiveram. É, é muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim. Eu vou colocar, então. Nesse dia aqui, Carla Dias estava tão feliz por ter sido escolhida no paredão falso que achou que poderia escolher as câmeras das imagens da casa que estavam sendo transmitidas para ela. Troca de cenário. Atenção. Oi. Eu não posso ficar falando, é isso? Atenção. A senhora não pede nada. Fica sua vida. Já a maior participante de todos os tempos, a Juliette, não irritava só a galera da casa, não. A produção já estava até querendo entrar na casa para votar nela também. Até que em algum momento eu preciso sair. Vamos lá. Thaís é uma cliente que toma muito sol. Então ela natural... Juliette, você é participante, não maquiadora. Fechou com minha cara. Era isso que eu estava querendo dizer, amiga. Por que você me disse antes? Para eu fazer isso tudo. Eu estava querendo dizer isso. E para que você não tenha pesadelos levando um esporro do Boninho, deixe um like aí embaixo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau. 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 Tchau.